Vai, larga isso meu filho, mora, coragem, Nossa Senhora, acelera, acelera muito, acelera, acelera muito, devagar, acelera, acelera, acelera bem, acelera, acelera Jesus, acelera, acelera Nossa Senhora, acelera Nossa Senhora, acelera Nossa Senhora Aparecida, vai, acelera Nossa Senhora Aparecida, Jesus Nazaré, Jesus, a pro marinho cheio de graça, Nossa Senhora. Ai Jesus, ai, passamos o caralho, passamos o Senhor, ai, porra, caralho, buceta, porra, puta que, agora vai, deixa a primeira, puta que pariu, parceiro, porra, deixa, vai andando, vai embora minha, acelera o caralho, puta que pariu, caralho.